Tento disfarçar Meus sentimentos Faço o impossível pra evitar Se recuso, se ignoro esta vontade Que me tem, que me possui De repente eu não sou mais o mesmo Se você chegar Eu me torno criança inocente Nesta hora eu não me reconheço Posso até pagar caro por isso Se bem que mereço O seu passe está preso, eu sei Por alguém que dá o mundo pra tê-la consigo No confronto direto do amor Eu me dou por vencido O seu passe está preso, eu sei Por alguém que dá o mundo pra tê-la consigo No confronto direto do amor Eu me dou por vencido No confronto direto do amor Tento disfarçar Meus sentimentos Faço o impossível pra evitar Se recuso, se ignoro esta vontade Que me tem, que me possui De repente eu não sou mais o mesmo Se você chegar Eu me torno criança inocente Nesta hora eu não me reconheço Posso até pagar caro por isso Se bem que mereço O seu passe está preso, eu sei Por alguém que dá o mundo pra tê-la consigo No confronto direto do amor Eu me dou por vencido O seu passe está preso, eu sei Por alguém que dá o mundo pra tê-la consigo No confronto direto do amor Eu me dou por vencido No confronto direto do amor Eu me dou por vencido No confronto direto do amor No confronto direto do amor Eu me dou por vencido No confronto direto do amor Eu me dou por vencido Eu me dou por vencido Meu sentimento Meus sentimentos Música Legenda Adriana Zanotto